Boa tarde aí galera, beleza? Mais um vídeo para o canal, quem fala que é o Wilson Sanz para o canal M-Vlog da CB300, como é que vai essa força aí pessoal? Sexta-feira garoando, caroando muito, estou sem roupa aí, não coloquei a capa de chuva não, vai para o metro, para, groa, para, groa, para, desfilei no canal, não na garoa mesmo. Fui lá em São Paulo, para ela com a Brigadeiro Luiz Antônio, fazer o exame médico. E na 4 da manhã, só que a corrente da moto quebrou, vou deixar a foto para vocês verem. A Brincadeira, né? Aí eu tive que chamar o guincho, aí me rebocaram até a primeira oficina ali, a Marquinhos volta lá, não sei me adivinho, A gente já deve quebrou, né? Está indo para cá já, né? Falou um pouco de seguro aí, eu tenho o seguro da Suhai, né? Ele é só... seguro de... vulvo, né? De batida não, não cobre nada. Só que ele tem todos os aparatos do seguro normal, tem vinho, tem chaveiro, tem borrachiro, né? Aí é a primeira vez que eu estou usando a assistência do seguro Suhai. Minha moto quebrou, era umas 11 e 5 da manhã, na hora que eu estava perto de casa, né? E não tem de adeva, quebrou bem lá no centro. Próximo de adeva, né? Próximo de adeva, Chamei, liguei para a figuradora, Estou escutando um disco, né? Para rebotar a minha moto, porque no dia que eu mandava a ser a planta quebrada. Em 20 minutos, pessoal. 20 minutos, o guincho apareceu. O guincho apareceu. Então, achei rápido. Pensei que ia demorar muito mais. Eles mandam o SMS no seu celular, avisando para fazer o acompanhamento real do guincho. Eu achei que ia demorar muito mais, mas foi bem rapidinho. 20 minutinhos, o guincho chegou, reboteamos a moto. Levamos lá na Marquinhos Mó. Lá na Marquinhos Mó demorou pra caramba. Fazer a manutenção, né? Aproveitei, já troquei a relação completa. A corrente, a relação do coroio-pião. E já mandei fazer o abalançamento da roda dianteira. Que eu tinha pegado uns buracos aí. Começou, na moto, pegar uma moto com uma velocidade. Começou dar uma tripidadinha no volante, no guidão. O guidão, né? Aproveitei que já estava fazendo a manutenção mesmo, né? Já ia fazer de qualquer jeito. Aproveitei e mandei fazer. A corrente também tomou atenção. Vamos lá. Porque também a volação da corrente, né? Estava no ar, estava quebrava a flor partida, né? Eu já fiz a manutenção também. Aí fiz a manutenção, voltei pra casa, eu gostei. Esperar meio de pouco. Agora vamos lá, né? Fazer os âmbitos. Os âmbitos do vídeo. Lá para o aeroporto. Vem lá. Vem lá. Vou pôr aí e a gente aí. Vamos ver o que vai ter indo pelo caminho. Vou mostrar o caminho lá do... Obrigado. 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 Eu pegava ali a bandeirana, porque eu estava ali na Orson, mas estava lá em frente o quadro de Ibirapureira ali, mas acho meio complicado. Depois esse caminho aqui é bem mais rápido, porque está perdido por lá. E essa chuva aí, pessoal, eu tenho bota aqui de corrente, sempre lubrifica a corrente, porque a chuva tira, né? Então, sempre é montando para quem está atrapalhando. Ah, a galera ali está mais sincero. Ah, está 60, né? Está 50, né? Ah, é a própria velha, velha que estou aqui. É o que eu estou aqui? É o que eu estou aqui. É o que eu estou aqui. É o que eu estou aqui. É o que eu estou aqui na Orson. Vamos lá. Vamos lá.